Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje tem muita novidade massa, tem um novo arma royale, tem novos eventos e eu vou também mostrar um novo vídeo do passe completo, além de uma nova arma que pode tá voltando aí pro jogo. Então assiste até o final e bora lá. Primeira novidade aí é a nova arma royale, que é a magia rosa, uma skin da M4A1 né, que na minha opinião é uma skin que tá bem bonita, ela solta como se fosse uma fumacinha. Eu vou tá mostrando o trailer pra vocês já já também, ela tá dizendo que vai chegar no dia 29 de abril, não sei se vai chegar aqui pro Brasil também né. Ela tem mais, ela tem alguns perks que aumentam o dano e algumas coisas assim e ela tem também algo que diminui, mas isso não importa tanto porque aqui pro Brasil esses perks não chegam. Então agora vai tá aparecendo aí pra vocês o trailer, tá bem legalzinho, eu achei a arma tá bem bonita como vocês vão ver. É, aparece aí primeiro ela dando um zoom né, ela tem esses detalhes brancos, rosa e cinza, ela é lendária, ela mostra no lobby, tem aqui o fio de tudo e vai ser lá no arma royale. Ela solta essa fumacinha que vocês tão vendo aí e eu achei que isso aí deixou bem, bem legal mesmo a arma. Porém né, a arma royale sempre é muito cara de tá conseguindo. Outra novidade aí, lembra que já foi vazada há um tempo uma caixa de arma que daria armas permanentes por 5 mil diamantes, arma lendária? Então, agora vazou uma nova arma que é a Ultimate Weapon Crate e que você pode comprar 3, só né, você só pode comprar 3 caixas dela e elas são 1299 diamantes. Só que a diferença é que ela não dá arma lendária nem épica, as armas não mostram no lobby nem nada, ela dá as armas raras do jogo ou incomuns que você pode tá conseguindo em outras caixas. Como tá aparecendo aí pra vocês, dá pra pegar todas essas armas azulzinhas do jogo e você só pode comprar 3. O valor dela são 1299, se chegar pro Brasil alguma arma desse tipo, não sei se será o mesmo valor, porque esses valores variam, mas eu acho que não vale muito a pena 1300 diamantes em uma arma rara. Mas tem até umas legaisinhas e vai tá chegando aí. Outra novidade é a questão, né, dessa imagem que apareceu no clipe do passe, que teoricamente aparece uma nova arma, que aparentemente é uma arma que já esteve no jogo, a Desert Eagle. Eu não lembro, eu não jogava na época, mas comentei se ela já esteve no jogo. Mas como tá aparecendo aí pra vocês o trailer do passe, o passe de Elite de Maio, ela aparece, vocês vão ver no momento, eu mostro pra vocês. Isso pode ser uma indicação de que ela possa tá chegando no jogo, que a Garena tá gostando de fazer esses easter eggs, de fazer esse tipo de, vamos dizer, novidade escondida. O passe tá bem legal, eu já mostrei pra vocês os itens, vazou outro vídeo com itens, eu vou tá mostrando pra vocês também. E ele tem essas skins no estilo Pantera, aqui pro Brasil veio Jaguar, né, o nome eu não entendi direito, mas tudo bem. Elas tão bem bonitas, tanto a masculina quanto a feminina, e os itens também com esse tema Pantera. E aí nesse trailer é como se fosse um confronto entre o passe anterior e o passe de agora, as skins novas. E agora nesse momento aparece aí, bem rapidamente, a galera do passe anterior segurando tanto a fama quanto uma arma, um canhão de mão, que aparentemente é a Desert Eagle. E aí tem um confronto final, vocês podem ver que também aparece uma granada nova, que é a nova granada aí, que na verdade é uma skin de granada. Aparentemente não é uma granada nova em si. Logo após aí, né, sai esse vídeo que tá mostrando todos os itens do passe. Vazou, se não me engano, foi no Vietnã, na Indonésia do Vietnã. E aí ele mostra rapidamente todos os itens mesmo do passe. Pra quem não tava sabendo ainda quais são os itens do próximo passe, são esses aí. Que tão bem legais, eu achei bem legal, acho que tá valendo a pena comprar. As armas do passe são a UMP e a M14, não são armas tão usuais, mas mesmo assim eu acho que tá valendo. Tem essas duas mochilas, essa mochila mais normalzinha, que tá no início do passe. E logo após tem essa mochila, que vai tá aparecendo pra vocês agora, que também eu acho ela bem melhorzinha, ela tá bem bonita. Você adquire ela lá por 180 emblemas. Então tem vários itens interessantes, todos voltados ao tema Pantera. A skin feminina, né, que tem esses brilhos, tanto na cauda quanto nos braços. E a masculina, que tem esses choques, essa eletricidade. E o emote, né, pra finalizar, que é o emote do Jaguar. Que já tá disponível pra visualização no jogo. Outra novidade é a prancha de 10 milhões de likes aí no Facebook, na página do Facebook. Surf em 10 milhões. Já teve recompensa, se não me engano, dos 6 milhões, que a gente ganhou uma camisa lá. E quando bater 10 milhões, a gente vai tá ganhando essa prancha. É uma prancha épica, com raridade roxa. E ela é uma prancha bem bonita, eu achei ela bem legal. Ela vai tá vindo ao jogo também. Então estamos ansiosos aí pra chegada dessa prancha. Outra novidade é a questão do... Do... Do evento tanque, né, que chegou, se não me engano, no Vietnã. E agora tem uma nova novidade, que é a troca de token. E eu mostrei pra vocês o token, né, que dá pra pegar aquele alvozinho. E agora eu tô mostrando os itens que você pode trocar pelo token. E também por essa, aparentemente, munição. Dá pra trocar por ticket diamante. E até a mascareazinha do emoji do cocô. Então tá bem legal, tá bem... Se vier aqui pro Brasil, dá pra conseguir um ticket diamante e tentar ganhar o gatuno. E a última novidade desse vídeo aqui, galera, é essa caixa nova que chegou, né, pacote de fundador. Que você com 1500 diamantes, você consegue vários itens. Aparentemente itens que são antigos no jogo, né. Vários paraquedas, tênis, camisas e até alguns itens. Essa foi a novidade de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha pros amigos. Falta muito pouco pros 10k. Eu conto com vocês. É nóis. Valeu. Falou. Falou.